Música Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago para vocês Um dos detalhes sobre algumas polêmicas que vem acontecendo, principalmente em relação ao licenciamento do PES 2022 Porque nesses últimos dias eu tenho recebido muitos questionamentos do tipo, muitas perguntas Sobre as ligas que poderiam aparecer no PES 2022, porque tem toda essa especulação De ser um jogo novo, um jogo refeito do zero, um grande jogo que vira para revolucionar a franquia PES E é claro que um dos principais pontos que mais merecem ajustes, é claro que é o mais reclamado pela comunidade Que se diz em relação em quesito a licenças E hoje eu vou trazer para vocês quais ligas podem aparecer, quais não podem Quais ainda assim pelo próximo ano teriam um contrato de exclusividade com a EA Eu aproveitei para fazer esse vídeo porque eu já trouxe um vídeo falando sobre a UEFA Champions League E também sobre a Libertadores E alguma dessas ligas, esses torneios continentais poderiam já estar aparecendo na próxima versão Então se você não viu, dá uma olhada no card aqui assim, porque eu trago muitos detalhes E até algumas informações bem positivas a propósito, né rapaziada? Mas lembrando antes do vídeo, já deixa o seu gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal, o vídeo não vai ser tão longo, vai ser bem curto Até eu não vou me prolongar muito mais Então sem perder tempo, bora lá! Bom rapaziada, vocês viram aí no começo do título uma pequena introdução da League Strikers Que é a nova parceira aqui do canal Então se você quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp Que se diz em relação a tudo que se diz a propósito dessa liga A galera também troca uma ideia lá bem bacana Tá aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo Então dá lá uma olhada, entra no nosso grupo do WhatsApp Que se diz a propósito dessa liga Onde vocês irão saber todos os detalhes de como faz para participar e tudo mais, tranquilo? Bom galera, como vocês sabem O PES 2022 será o próximo jogo e o primeiro genuinamente da nova geração Sim, o PES 2021 a propósito é jogável no PlayStation 5 Todos vocês sabem Devido a retrocompatibilidade Então não temos uma versão especificamente produzida e desenvolvida Para a nova geração de consoles A mesma que já foi lançada já há alguns meses atrás E a Konami já está há 2, 3 anos desenvolvendo um novo game O PES 2022 Que viria para revolucionar o novo game para a plataforma PlayStation 5 e Xbox Series X E tem toda a expectativa de ser de fato um novo jogo Porque seguindo algumas informações que tivemos Seria um jogo completamente refeito do zero, rapaziada Eles não pegariam o PES 2021 e mexeriam, melhorariam, não Eles iriam fazer um jogo e criar realmente um game de futebol totalmente do zero Já com a nova engine, com os novos mecanismos, as novas tecnologias da nova geração Então tem tudo, tudo mesmo para ser de fato o melhor PES de todos os tempos Mas será que o essencial que mais merece ajustes e pela comunidade é mais criticado De fato receberá as devidas medidas necessárias Que se dizem em relação principalmente às ligas do game, né galera Como vocês sabem o PES 2021 ainda tem muitas ligas genéricas Infelizmente as principais do mundo não estão presentes, né galera E eu vou trazer para vocês todos os detalhes Liga a liga qual dela pode estar, quem sabe, tendo uma reviravolta E aparecendo já no PES 2022 Porque caso, dê uma brechinha, né cara E aí dê uma brechinha, eu tenho certeza que a Konami vai lutar com unhas e dentes Para ter essas ligas chegando ao game As mesmas que já não aparecem há muitos anos E aí a Konami só tem perdido com isso Perdido vendas, perdido fãs Que sempre costumavam comprar o game e não a suportam mais Jogar com times genéricos E vamos começar, é claro, a falar pelo principal de todas elas Na minha opinião, a principal liga do mundo Que se trata a propósito da liga inglesa A Premier League, galera Será que tem oportunidade, será que tem chance Alguma chance nem que seja menor Que seja de aparecer no PES 2022 Bom, galera, tivemos a informação Em 2018 logo isso aconteceu Porém eu não trouxe mais aqui para o canal Então algumas pessoas não sabem disso Que a EA Sports renovou o contrato com a Premier League No ano de 2018 Até a temporada 2024 e 2025 Então eles renovaram por 5 anos esse contrato Então pelo menos até a versão PES 2025 Já é garantido termos a Premier League exclusiva Do FIFA 21, né rapaziada Pelo menos até a versão PES 2024 Já é confirmado, não temos essa liga Chegando ao game Isso é uma péssima notícia Porque eu sempre curto de jogar com a Premier League Tanto no FIFA, tanto quanto no PES Então é uma péssima notícia realmente Tanto para a antiga quanto para a nova geração Não teremos a Premier League pelos próximos anos Chegando, né rapaziada Isso já é confirmado pelo menos Até a versão 25 pelo menos Não termos a liga inglesa licenciada Então prosseguirá da mesma forma Com apenas duas equipes licenciadas Os jogadores devem continuar a aparecer no caso O FIFA Pro continua por existir nos próximos anos Mas os times e a liga realmente devem continuar genérico Pelos próximos anos Agora para falar quanto A Bundesliga, rapaziada Que era uma liga assim Que eu acho que era a mais provável De estar chegando a Konami Bom galera Vamos falar que a Bundesliga Renovou o contrato de exclusividade com a EA No ano de 2020 Então sim, isso aconteceu no ano passado Eles renovaram esse contrato de exclusividade Que já há alguns anos Já está pendente Eu nem me lembro a última versão Que o PES teve A liga alemã totalmente licenciada E eles renovaram o contrato com a EA em 2020 Mas não foi informado o tempo E eles disseram sim Que era apenas uma parceria plurianual Né galera Então não sabemos Qual é o tempo do contrato Porque eles deixaram tudo em sigilo Então pode ser por 2, 3 anos Como eles renovaram esse contrato de 2020 É quase zero a chance De já em 2021 A Konami conseguir a licença dessa liga Mas pode aparecer Quem sabe No 23, no 24 Dependendo de qual o tempo for Que esse contrato tenha sido assinado Mas eu diria Que já para a próxima versão Isso já é quase impossível de acontecer Né galera É claro Pode ter a possibilidade De eles terem assinado por um ano Coisa que eu acho muito difícil Porque nunca Que as empresas de game Costumam licenciar Com times Parcerias com ligas Por tão pouco tempo Né galera Porque isso é bem arriscado De se fazer Porque caso já não tenha Um resultado Um retorno imediato Já para o próximo ano Já não é mais viável Essa renovação acontecer Então eles costumam sempre assinar Por 2, 3 anos pelo menos Então por isso que eu diria para vocês Que para a versão PES 2022 Já é quase impossível De termos A Bundesliga chegando Agora quanto É claro Outra liga que também não está presente Temos a liga italiana Temos a liga francesa Então só poderia ter uma Que ainda assim está genérica Né galera Que está presente no game Porém de forma genérica Com apenas um time licenciado Que é um dos principais times Dessa liga Que se trata do Barcelona Eu não falo nada mais Nada menos Do que da La Liga Santander A liga espanhola Né galera A liga espanhola Como vocês sabem Há alguns anos Se eu não me engano Desde a versão 2017 Não temos Essa liga presente No PES Né galera Que está exclusiva Apenas da EA Sports Pelo menos na versão 2021 Tivemos apenas O Barcelona licenciado Já tivemos versões Que tivemos o Valencia E outras equipes Mas pelo menos Por esse ano né galera Tivemos já também O Atlético de Madrid Mas esse ano Infelizmente Tivemos apenas O Barcelona licenciado Com todas as outras 19 equipes do torneio Totalmente genéricas Tanto a sua primeira Quanto a segunda divisão Será que tem possibilidades Manoelba Da La Liga aparecer No PES 2022 Ou é só Ou é só sonho Que alguns torcedores Bom galera Para quem não sabe A La Liga A La Liga renovou Um contrato de exclusividade Com a EA Também em 2020 Só que sim galera Não se assustem Com o que eu vou falar Para vocês O contrato foi assinado No ano passado E não foi nada mais Nada menos Do que por 10 anos Sim galera Por 10 anos Você não ouviu errado O contrato foi assinado Então pelo menos Para os próximos 10 anos É confirmado Não termos A La Liga presente Chegando a Konami Né galera O jogo da Konami É o Pro Evolution Soccer Que já talvez No próximo ano Já possa ter sido chamado Como eFootball Então sim galera O eFootball Pelos próximos 10 anos Não contará Com a presença Da La Liga Isso é duro De se ouvir Pelo menos Se ele se assinasse Por 2 anos Depois renovasse Renovasse Por 10 anos Ainda tínhamos Aquele fio de esperança Mas pelos próximos 10 anos Pelo menos Até a versão PES 2030 Não teremos sim A La Liga chegando De forma alguma Ao game Sim rapaziada Já é um pouco mais duro De ouvir Porque já é confirmado É garantido Não ter pelos próximos 10 anos Porque o contrato Firmado Assinado Já foi confirmado Inclusive O tempo de contrato Também foi liberado Foi disponibilizado Então realmente É triste É triste Vemos essa situação É claro que como vocês sabem Eu sempre sou a favor Da licença compartilhada Está aparecendo Tanto no FIFA Quanto no PES Isso infelizmente É muito difícil De acontecer Nos próximos anos Ou um game Tem uma liga Ou outro game tem Então realmente Vai ser esse embate Até o final Para sempre Infelizmente vai funcionar Dessa forma Como vocês sabem Quem sempre tem mais dinheiro Infelizmente sempre sai na frente Agora eu não estou dizendo Galera Que é impossível De aparecer alguma nova liga No próximo game É claro que pode aparecer Novas ligas Só que eu diria Quais ligas Pode aparecer Liga peruana Liga do Uruguai Liga sueca Liga da Turquia Que inclusive já tem presente Liga desses tipos Pode estar aparecendo No próximo ano Eu não diria Que uma liga forte Do cenário mundial Do futebol Pode estar pintando Inclusive essas Que eu citei para vocês Isso já é impossível De acontecer Eu acho que a Konami Vai investir Em trazer novas ligas Porque eles fizeram isso Apenas no PES 2019 Quando perderam A Champions League Trouxeram 8 novas ligas Eu acho assim Que para a versão 2022 Eles já estão em negociação Para trazer algumas novas ligas Mas é claro Que ligas de menos renome Ligas de menos sucesso Que para muitas pessoas Pode não fazer muita diferença Mas é sempre bom Termos mais ligas Presentes no game E o que você achou De tudo isso? Você acha que pode ser interessante Pode não ser interessante Trazer essas ligas De menos sucesso Essas ligas menos conhecidas Por nós brasileiros Dê aqui nos comentários A sua opinião Se você gostaria Ou não De receber essas ligas É claro que as 3 ligas Que eu citei para vocês Que eu acho que é o desejo De todo jogador de PES Infelizmente Não vai chegar tão cedo A franquia Pelo menos até a versão 22 Todas elas estão Completamente descartadas Então isso já é certeza Já é garantia É confirmado É oficial Então já fique Sem esse fio de esperança Na sua mente Para a próxima versão Mano Pense em outras coisas Pense em uma nova jogabilidade Em um novo gráfico Mas isso realmente De fato não acontecerá Bom Antes de fechar o vídeo Deixa o seu like aqui abaixo Também se inscreve Aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação Do que eu irei trazer Para vocês nos próximos dias Bom galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Bermbo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma